A primeiração para a chinesa, a melhor levantadora da competição. Wei. Wei. A China que foi outra decepção. A seleção bicampeã mundial nos anos 80, campeã olímpica também, em duas oportunidades, batendo a Rússia em Atenas naquela final inesquecível. A China ficou em décimo lugar nesse campeonato mundial. Portanto, Wei, da China, a melhor levantadora da competição. Estamos acompanhando a cerimônia de premiação individual. Chinesa Wei, recebendo os aplausos dos torcedores aqui no Yoyogi Stadium. Agora, a maior pontuadora da competição. Nezlihan, uma oposta espetacular. Pela segunda vez consecutiva... A Turquia, a Darnel. Darnel Nezlihan, pela segunda vez consecutiva, Sérgio Maurício, é a maior pontuadora do campeonato mundial. Ela parou durante dois anos, porque ela teve filho no ano de 2007, joga no voleibol turco. É craque de bola. A sua seleção foi muito maior, é um time ainda muito limitado, mas individualmente uma jogadora talentosíssima. Ela é canhota e muito habilidosa. Darnel, portanto, grande pontuadora da competição, maior pontuadora da competição, jogadora da Turquia. Teve uma boa colocação para o padrão do voleibol turco na história. Sexto lugar. A Turquia que investe muito no campeonato nacional e contratou, por exemplo, o Zé Roberto Guimarães e a levantadora, fofão, para fortalecer o Fenerbah, que já é o atual vice-campeão europeu. O Zé Roberto montou o time máximo, né? Sokolova, Furs, olha esse pódio. Você tem ali a Fursk, Jane Fursk.